Música 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 Estou esperando abrir este troço. E aí, partiu? Não, não pode. Olha a multa. Se não tá uma multinha, não pode. Apesar, hein? Meu Deus do céu. É engraçado que tem horário que não tem alunos de ninguém, né? Você olha assim, eu não dei um vídeo aí, minha mãe perguntou, cadê as pessoas dessa cidade? Vai. Vai. Vai, vai. Parece mesmo, né? Tipo. 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 Legenda Adriana Zanotto